Se eu não puder Manda uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder Te esquecer Mando dizer Uma flor Manda uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder Esquecer Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Ninguém é capaz Que o velho amor acordou Que o velho amor acordou